Os estudos tiveram como base o livro 50 Anos de Jornalismo, de autoria do escritor e jornalista Edgar Nunes. O autor da obra, que trabalhou em vários meios de comunicação de Tubarão, ressalta a importância da iniciativa. Algum desses alunos vai levar essas informações, ou vão levar essas informações e vão divulgá-las. Quem sabe um vai ser professor, quem sabe um vai ser assim como você, que está fazendo uma reportagem. E o que perguntar numa reportagem, eles vão aprender aqui, nisso aqui. Tem muita coisa aqui importante que aconteceu na cidade. Depois das etapas de pesquisa, foi realizado um seminário com representantes dos meios de comunicação de Tubarão, como Jornal Impresso, Jornal Online, TV e Rádio. Padre Raimundo Guizoni representou a Rádio Tubar, que faz parte da história da comunicação regional como a mais antiga em funcionamento. E eu tenho certeza que pelo brilho dos olhos que a gente viu em cada face daqueles jovens, eles estavam satisfeitos, principalmente estavam interessados em saber como é que funciona uma rádio, como é que funciona um jornal. A Unisul TV, comemorando quatro anos no ar, também esteve representada pelo diretor de programação, Hildo Silva da Silva, que falou da criação da emissora e a participação da TV nesse processo de evolução da imprensa na região. A televisão sempre é tida como uma caixa mágica que traz a realidade de outros lugares para as pessoas. E a Unisul TV é a oportunidade que as pessoas têm de se conhecer, de conhecerem melhor o lugar, de conhecerem melhor as pessoas do lugar. E é isso que nós temos feito, oito horas de programação diária, uma hora e meia de jornalismo local. Isso é extremamente importante para as pessoas da nossa região saberem o que acontece na nossa região. Na avaliação da diretora da escola, o seminário foi o momento mais esperado, pois mostrou para todos os alunos e professores a necessidade da pesquisa e a importância dos meios de comunicação. A partir da leitura do livro que conta a história da imprensa tubaronense, a gente aguçou nos alunos a vontade de descobrir ainda mais. Hoje, eles estão de frente com a história e de frente com aqueles que estão fazendo a notícia e trazendo a importância da ética, do profissionalismo, da competência e da responsabilidade dos meios de comunicação de Tubarão. Já os alunos puderam entender como funciona cada segmento e o quanto é necessária a comunicação realizada através desses meios para a evolução da sociedade. A gente tem uma maior consciência de como funciona todo o trabalho da equipe, de uma TV, de uma rádio, e assim a gente fica sabendo melhor como é uma das profissões mais desenvolvidas aqui em Tubarão. Obrigado. Obrigado.